Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos falar sobre a demissão do Paulo Figueiredo, ele que é neto do João Batista Figueiredo, o Figueiredo, o último ditador da ditadura militar no Brasil. E nós vamos explicar um pouco, contextualmente falando, o que está acontecendo na Jovem Pan. A primeira coisa, a primeira informação que você precisa entender é que a Jovem Pan quer se transformar em uma emissora de televisão. Para isso, ela inclusive contratou o diretor da CNN, agora ex-diretor da CNN, o Humberto Candil, justamente para que ele pudesse auxiliar nessa transição. A Jovem Pan, ela já, até certo ponto, já se considera uma TV, porque eles fazem essas transmissões pelo YouTube, os programas que eram programas de rádio ganharam cenários, então a Jovem Pan já se prepara para ser uma emissora de TV. E agora falta o básico, que é a concessão, e colocar em prática esse projeto. É claro que eles vão conseguir, é muito provável que eles vão conseguir, mas existem alguns percalços nesse caminho. Um deles é justamente a equipe que compõe hoje a Jovem Pan, e o outro é exatamente a linha editorial. A Jovem Pan hoje, ela é quase que um folheto de defesa ao Bolsonaro, ela é um folheto bolsonarista, e a gente sabe que isso vai acabar. Bolsonaro pode se reeleger, eu acho muito improvável, mas mesmo que ele se reeleja, os filhos dele não serão presidentes, aí sim é impossível. Então, quando muito, tem mais cinco anos e meio de Bolsonaro aí pela frente, ou seis anos, enfim. Isso para uma emissora de televisão é um tempo curto. E o que acontece? Eles estão fazendo algumas mudanças lá dentro. Uma delas foi mandar embora o Paulo, que eles chamam carinhosamente lá dentro de Paulinho, o Paulo Figueiredo, ele que mora nos Estados Unidos, e que se notabilizou por colocar debates extremamente tóxicos lá dentro da emissora. Eu vou explicar para você todos os detalhes dessa demissão, quais foram os problemas ocasionados por ele, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, esse é um momento importante aqui dos nossos vídeos, que é o momento que a gente lembra a você que o seu like é muito importante para o nosso trabalho, muito importante mesmo. Por isso que a gente pede muito, pede por favor, pede para você se inscrever. Você precisa se inscrever para que o nosso trabalho possa continuar. Então é muito importante a sua inscrição, é muito importante que você ative o sininho, que você ajude o nosso trabalho. Nós estamos todos os dias aqui trabalhando para você, tem dias como hoje, sexta-feira, a gente grava dois vídeos, ou às vezes até mais, fazemos as lives, trabalhando para você. É a única coisa que a gente pede. A gente não pede dinheiro, a gente pede para que você se inscreva no canal, ative o sininho. É o que a gente pede. É importante você entender quem é o Paulo Figueiredo. Ele é um sujeito anti-jornalismo. Ele se diz jornalista, mas é um sujeito que fala o tempo todo que todos, todos os jornalistas são de esquerda, que o jornalismo é de esquerda. A frase que ele mais gosta de repetir o tempo todo, em quase todos os vídeos dele, é que o jornalismo profissional morreu, e que tudo que se faz dentro do jornalismo tem um viés. E esse viés é um viés esquerdista. Então, é óbvio que é um sujeito com clara posição extremista. Ele simplesmente desconsidera a pluralidade, porque se ele apenas considerasse todos os jornalistas como esquerdistas, era uma opinião dele, era uma questão que ele tem esse direito. É a opinião dele. O problema é que, além de fazer isso, ele quer combater. Ele acha que ele precisa combater o jornalismo, combater os jornalistas. Então, isso faz com que ele entre numa posição completamente tóxica, uma posição que ele ataca os colegas de trabalho, ele acaba trazendo para a equipe uma desunião, um problema grave, porque ele é um sujeito que acaba criando situações desconfortáveis, para dizer pouco, para usar um eufemismo aqui, para os seus colegas. Isso é péssimo para um ambiente de trabalho. É terrível. Então, ele já foi... Ele estava lá no 3 em 1, junto com a Thaís Oiyama e o Josias de Souza, e ele teve que ser retirado do programa, exatamente porque ele atacava, claramente, assim, tem uma cena que está aí na internet, em que ele ataca a Thaís Oiyama, dizendo, não, que o jornalismo é tudo... Essa questão que eu falo para você, que é tudo esquerdista, que acabou, que não existe jornalismo, a Thaís pergunta, mas o que você está fazendo aqui, cara? Você está fazendo jornalismo. Não, mas o jornalismo, não sei o quê, é aquela proposta bolsonarista, por exemplo, de falar mal da educação. Lá, a educação no Brasil é um inferno, é terrível, ela é uma educação péssima, não sei o quê. Ele falou, mas espera aí, cara, você está no governo há dois anos e meio, você não está mais na oposição, você já não está mais na posição de quem tem somente que criticar. Você é o governo. Você está falando mal de você. A educação no Brasil está ruim? Olha, durante a sua gestão, nesses dois anos e meio de Bolsonaro, nós podemos ter o fechamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Isso na tua gestão. Então não tem essa de ficar agora continuando criticar a educação, porque hoje você é a educação. O que você está fazendo para mudar isso? Então, eles perdem essa noção. O bolsonarismo tem essa... É quase que uma regra. É falar mal do Brasil se esquecendo que eles são o Brasil. Por pior que seja, ah, mas não podemos mudar o que aconteceu há 30 anos. Então nem se candidate, cara. Se você não pode mudar o que está aí, nem se proponha a ser alguém que vá para o poder. nós precisamos de pessoas no poder que mudem, que apresentem resultado, que apresentem melhorias, mudanças. Senão nem justifica você se candidatar. Você se candidatou para quê? Para continuar falando mal do país? Para continuar queimando o brasileiro? Então, sabe, são aquelas questões que a gente vê que é realmente... É o bolsonarismo. E é claro que esse sujeito, esse Paulo Figueiredo, é um sujeito que está seguindo a cartilha. Ele se diz conservador, mas não é isso. Ele é um extremista da direita. Ele é extrema-direita. Ele, inclusive, tem como referência o que é de pior. Ele mora nos Estados Unidos. O que é de pior nos Estados Unidos, ele chega a colocar como uma referência, como um dos principais programas dos Estados Unidos, um programa que é apresentado por um supremacista branco, extremista, que é um sujeito combatido por seus próprios colegas. Eu nem vou citar nome aqui. Se esse sujeito é uma referência para ele, então você já sabe muito bem como que é o pensamento dele. Como que ele pensa a respeito das pessoas, do Brasil, e da profissão que ele quer seguir, que é o jornalismo. No vídeo em que ele explica por que ele foi mandado embora, ele fala que é porque a emissora tem agora um viés esquerdista. A Jovem Pan tem um viés esquerdista. agora é viés esquerdista. Ele insinua que não se pode mais, que é uma questão agora, atual, do jornalismo da Jovem Pan, que não se pode mais falar mal do João Dória. Isso ele deixa bem claro, não pode criticar o João Dória lá dentro e que ele insinua isso, não é uma questão, mas a gente passa a entender, pode ser que eu esteja errado, mas ele insinua isso dizendo que o João Dória pode ter colocado dinheiro lá dentro, pode ter investido lá dentro da emissora. Ele fala, olha, tem motivo, mas eu não quero falar qual é. Bom, só pode ser esse. Qual é o outro motivo? Então ele insinua que o João Dória coloca dinheiro dentro da Jovem Pan e por isso não pode falar mal da Jovem Pan. Essa é uma declaração que ele coloca, inclusive nesse vídeo dele, muito rancoroso, um vídeo que ele chama o Humberto Candi, o diretor de jornalismo da Jovem Pan, de um sujeito que tem síndrome do piu-piu pequeno. Sabe aquelas coisas que você vê que o cara está rancoroso? é típico do reacionário também, de querer agredir, de querer atacar. Ele deixa a entender que quando o Humberto Candil for mandado embora, que é uma questão de tempo, ele volta para a Jovem Pan. Ou seja, ele, o Paulo Figueiredo, um sujeito que começou ontem a ser comentarista, extremista, na internet e lá na Jovem Pan, ele acha que ele é maior do que o projeto principal da Jovem Pan, que é o projeto de se transformar numa TV. Então, ele acha que ele, um dos comentaristas, dos vários que tem lá dentro da Jovem Pan, é mais importante que o projeto da Jovem Pan como empresa. Então, é um sujeito completamente deslocado, extremamente fora da realidade e arrogante, prepotente. é uma coisa assim, assustadora quando você vê esse sujeito falar, porque ele realmente se coloca numa posição como se ele estivesse no céu, todos os caras estão lá embaixo, olha, vocês aí, vocês são ralé, hein? Vocês, é inacreditável. Na verdade, ele foi mandado embora por várias questões ligadas a esse comportamento dele. Como eu disse, primeiro ele teve que sair do 3 em 1, onde ele fazia a parte junto com a Thaís e com o Josias, justamente por atacar os colegas lá dentro. Depois, mais uma vez, atacou um correspondente da Jovem Pan, foi proibido de interagir com os correspondentes, ele chegou a colocar no canal dele, ele debatendo com o correspondente, dando respostas e colocando aquelas vinhetas bolsonaristas de faca, faca, aquela coisa de imitagem do bolsonarismo que quando dá alguma resposta mal educada, estúpida, ele acha que ele está certo só porque ele foi mal educado, sendo que as posições dele, as colocações dele são ridículas, ele está errado. Mesmo assim, mesmo estando errado, mesmo afirmando as coisas mais ridículas, anticientíficas, ele coloca lá faca, só porque ele deu uma resposta pro cara e aí coloca esse correspondente lá com o microfone escrito Jovem Pan e tudo mais, coloca ele assim como se ele tivesse perdido numa imagem lá em preto e branco fixada em que ele tenta colocar o correspondente numa situação ridícula, ridicularizar o correspondente, um colega de trabalho, agora é ex-colega de trabalho, então o comportamento dele é um comportamento de um moleque, de um irresponsável, é um comportamento canalha, porque você vai contra seus próprios colegas de trabalho, consequentemente, você vai contra sua própria empresa e você vai contra todo o projeto que a empresa desenvolve. A gota d'água foi quando eles fizeram uma enquete, a Jovem Pan fez uma enquete, nessa enquete estava fazendo uma alusão, uma comparação entre o orçamento secreto, aquele orçamento que liberou 3 bilhões para pessoas específicas, que iriam votar nos candidatos à presidência do Senado e da Câmara para fortalecer o Bolsonaro, para que o Bolsonaro não fosse impeachmado, e aí o Bolsonaro libera um dinheiro especial para determinados parlamentares, esses parlamentares pegam esse dinheiro e acabam superfaturando, comprando tratores, e aí vem a história do tratoraço, comprando tratores com 150% a mais do valor e embolsam esse dinheiro no mínimo, para dizer mínimo, a gente não sabe para onde foi esse dinheiro, então também não posso ser leviano para dizer ai, aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, onde está esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Até agora não sabemos, enquanto não sabemos a gente pode pensar mil coisas, a primeira coisa que você pensa é que embolsaram dinheiro, a Jovem Pan faz uma comparação entre essa atitude do Bolsonaro de comprar deputados para que os deputados possam então fazer essas falcatruas que a gente não entendeu até agora os detalhes, compara isso ao mensalão, é exatamente a mesma coisa, não tenho que tirar nem pôr, o tratoraço, o orçamento secreto é um mensalão, é um mensalão, e aí ele fica revoltadíssimo, nosso pai ficou revoltadíssimo, disse que essa, quando foi perguntado para ele, que aí as pessoas começaram a ligar na Jovem Pan e logicamente soltar os cachorros em cima disso, que está errado, está errado, e aí quando foram perguntar para ele o que você acha disso, ele meteu o pau na Jovem Pan, ele inclusive fala no vídeo dele que essa é uma pergunta feita por um militante esquerdista, ou seja, é um sujeito, e aí logicamente ele foi, o diretor, o Humberto Candil chegou para ele e falou, cara, você não pode fazer isso, você não tem o direito de fazer isso, você está criando uma situação contra todas as pessoas da equipe, porque a pergunta foi elaborada pela equipe de jornalismo da Jovem Pan, e você, quando você fala que eles estão fazendo uma pergunta militante, que eles estão tentando fazer algo que está errado, porque ele fala no ar, ele fala no ar que a pergunta é uma pergunta mal feita, que a premissa estava errada, ou seja, ele vai contra os seus colegas de trabalho, e aí foi quando ele foi mandado embora, e isso se consumou essa semana, com base em tudo isso, ele grava um vídeo extremamente rancoroso, um vídeo em que ele tenta diretamente, ele cita o nome, ele ataca diretamente o Humberto Candil, diretor de jornalismo da Jovem Pan, ele fala que esse projeto da televisão é um projeto complicado, ele faz críticas a esse projeto, ele diz inclusive que o Pingos nos is não estaria no projeto da televisão, porque a Jovem Pan trata o Pingos nos is com desprezo, e fala a respeito da situação como um todo de uma forma completamente desrespeitosa, é um sujeito que mereceu sair de lá, e olha, eu vou trazer um segundo vídeo aqui, explicando para você quem é Paulo Figueiredo, eu vou trazer esse vídeo aqui, e aí você vai entender que não faz sentido a Jovem Pan ter contratado esse sujeito, não fazia sentido a Jovem Pan ter dado uma, porque aí eu já falo para você que ele cresceu muito do ponto de vista do conhecimento da população a respeito dele, antes ninguém sabia que esse cara existia, era um cara obscuro, então a Jovem Pan errou muito em ter dado esse holofote para ele e uma visibilidade nacional, contratou o sujeito, fez esse sujeito crescer, e agora está aí esse sujeito falando mal da própria Jovem Pan, metendo o pau nos novos projetos da Jovem Pan, eu acho que é merecido para a Jovem Pan, em função de tudo que a Jovem Pan tem feito, é claro que você vai falar ah Clácio, mas eles tem audiência, o Picos dos Isos tem 100 mil pessoas que acompanham ao vivo e tudo mais, sim, mas há quanto tempo isso? Há um ano, eles chegaram num ponto em que tem grande audiência, mas não aumenta essa audiência, essa audiência ela não cresce, e isso para uma emissora é uma coisa terrível, porque tem muito ainda o que conquistar, tem muito ainda o que na verdade ter como referência, e essa referência não vem, porque eles estão diretamente associados ao bolsonarismo, é um folheto do bolsonarismo, e só bolsonaristas que assistem para ter uma confirmação do seu viés ideológico, só bolsonaristas que concordam com a Jovem Pan, que assistem a Jovem Pan, que ouvem a Jovem Pan, porque os bolsonaristas tem ali uma confirmação desse extremismo, é uma rádio que é uma extremista da direita, eles estão tentando mudar isso, mas vamos ver quem eles vão colocar no lugar do Paulo Figueiredo, porque ainda tem lá Augusto Nunes, Rodrigo Cocô, Rodrigo Constantino, ainda tem muita gente lá, tóxica, péssima, terrível, extremista, e que contribuiu muito para que a situação do país estivesse como está, eu vou trazer um segundo vídeo aqui, eu vou falar para você a respeito de quem é Paulo Figueiredo, esse vídeo de hoje já ficou um pouco grande, e a gente sabe que temos limitações com relação a tempo aqui na internet, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado, vai ser o próximo vídeo, eu vou explicar para você, vai cair de costa, você não vai acreditar nas falcatruas que esse sujeito tem envolvido, vou trazer esse vídeo aqui falando quem é Paulo Figueiredo, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro aqui para você participar do nosso grupo lá do WhatsApp, a gente se encontra numa próxima, ó, esquece do like não, hein, dá o like aí, e aí,